A VONTADE DE DEUS Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa e para a nossa alegria, estou aqui juntamente com os meus companheiros de programa, não são meus convidados, são meus companheiros de programa, pastor Reginaldo Cruz, pastor Edmar Oliveira e pastor Marcel Rocha. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e já passar para que eles possam também cumprimentar os nossos telespectadores e deixar a sua palavra inicial no nosso programa. Pastor Reginaldo, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez muito obrigado pelo companheirismo, né, por proporcionar esse momento de discussão tão relevante a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus e o nosso abraço aí a todos que assistem o programa A Igreja Quer Saber. Muito bem, pastor Edmar Oliveira, que também é um dos nossos pastores dirigentes ali na Vila Alzira. Aliás, um abraço para toda a igreja da Vila Alzira. Pastor Edmar, paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós louvamos a Deus também por estar aqui. Mais uma vez, sempre é importante nós agradecermos a Deus por nos dar essa oportunidade, ao nosso pastor presidente, né, pastor Josué, que nos tenha concedido essa confiança para podermos aqui juntos compartilharmos a palavra de Deus e assim trazer edificação, tanto a nós que fazemos o programa, quanto a aqueles que nos ouvem. Muito bem, pastor Marcel Rocha. Uma alegria para nós tê-lo aqui novamente no nosso programa. Paz do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez obrigado por estarmos aqui. Quero agradecer também ao pastor Reginaldo, ao pastor Edmar, aos nossos companheiros. Agradecer também a todo o Ministério da Vila Nova, ao pastor Josué também, que nos concedido essa oportunidade. Sou grato. E grato a Deus também por estar aqui. Amém. Eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos assistem, especialmente os nossos irmãos dos Estados Unidos, os nossos irmãos de Tóquio, lá no Japão, em todas as regiões do Japão, na verdade, que nos assistem. Deus abençoe vocês. Nossa alegria é muito grande em saber que vocês estão nos assistindo. E todos os nossos irmãos brasileiros que têm prestigiado com a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. E para começar, eu gostaria de ler um texto bíblico aqui, na palavra de Deus, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Diz assim... E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tema importante. Muitas vezes nós nos deparamos na vida e nas nossas decisões e fazemos a seguinte pergunta. Será que isso é a vontade de Deus? Para compreender isso, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre o que é a vontade de Deus, como nós devemos conhecer a vontade de Deus. Paulo está enfatizando aqui que para nós conhecermos a vontade de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é mudar a nossa maneira de pensar e sermos transformados nesse modo de pensar. Então, para começar, eu gostaria de falar aqui com o nosso amigo, o pastor Edmar Oliveira. Pastor Edmar, o que efetivamente nós podemos entender sobre a vontade de Deus? Mas, Fabiano, pastor Fabiano, quando nós observamos sobre a questão da vontade de Deus, nós partimos do princípio do que a Bíblia nos revela, né? A vontade de Deus, acima de tudo, é uma vontade soberana, mas o que ele mostra para nós, na Bíblia, é a condição de se revelar a nós, para que nós possamos, primeiramente, acima de tudo, adorar a Ele como Senhor e Salvador, mas também seguir aquilo que foi estabelecido pela palavra, para que nós possamos, o quê? Assumir as nossas responsabilidades enquanto cristãos, enquanto seguidores do Senhor, sermos submissos à vontade dEle, e acima de tudo fazer com que o nome dEle seja glorificado. Então, quando nós partimos e olhamos por esse princípio, por essa condição, nós entendemos, então, que Deus se revela, Ele revela a vontade dEle, na intenção de que nós realmente façamos a vontade dEle, e acima de tudo cumpramos com as nossas responsabilidades enquanto cristãos. Então, pastor Reginaldo, para a gente conhecer a vontade de Deus, a gente, primeiramente, tem que conhecer a palavra. Conhecer a palavra, né? Falando em palavra, o texto que você leu, pastor Fabiano, Romanos 12, né? Paulo está escrevendo as pessoas que estão na casa de César, né? Os ovos convertidos, que lá conheceram o Evangelho, foram transformados por Cristo, e aí todo mundo sabe que Roma vivia sobre duas perspectivas, havia duas cosmovisões em Roma. Uma cosmovisão romana, né? Que é bem expressa através do direito itálico, da questão do civismo, da cidadania romana, e a outra, sob a perspectiva dos gregos, né? Por isso que o império mesmo fica conhecido como império greco-romano. Os romanos dominavam, mas eles governavam o mundo também com base nos pressupostos gregos, né? Até porque, quando venceram os gregos, eles contrataram os principais filósofos gregos para educar os seus filhos. E aí Paulo está dizendo, olha, os cristãos que estão em Roma, vocês não devem seguir uma lógica romana nem grega. Ele diz isso principalmente a respeito do tipo de cosmovisão, como é que eles deveriam ver o mundo, como é que eles deveriam perceber e entender a vontade de Deus, né? Então Paulo está descartando a possibilidade dos cristãos se amoldarem ao formato romano ou ao formato grego, porque quando diz não vos conformeis, há uma expressão mais clássica que diz não vos amoldeis. Ou seja, nós não podemos, mesmo como cristãos, pastor Fabiano, colocar um molde na nossa cabeça ou uma caixa e pensar com base naquele molde. É claro, nós pensamos através da mente que temos, que é a mente renovada. E essa mente renovada porque ela é cristã. Ela é cristã porque a gente pensa cristamente ou biblicamente e temos a mente de Cristo. Então Paulo tem uma proposta aí, para mim, maravilhosa, em Romanos 12, né? Não vos conformeis, ou seja, não pense como o mundo pense. Não tenham a mente secularizada. Não sigam essa lógica secular, né? Mas submetam-se à lógica de Cristo, ou seja, à vontade de Deus. E nessa visão, pastor Marcel, é exatamente o que Paulo vem trazendo e complementando aqui apenas essa palavra, é que esses novos crentes de Roma precisavam compreender o que seria essa vontade de Deus na vida deles, para poder sair desse padrão que eles estavam acostumados e compreender qual que é a mente de Cristo. Não é isso? Perfeito, perfeito. O pastor Reginaldo foi bem explícito na sua colocação, tratando a questão do contexto greco-romano, né? E é isso mesmo. Diante dos imperadores, os imperadores também, eles colocavam as suas vontades diante da população. E a população abraçava essa vontade do imperador. Porque o imperador era considerado como se fosse um deus da época, né? Então ele impunha essa vontade e as pessoas absorviam essa vontade. Então o apóstolo Paulo, nós entendemos que até nessa carta aos romanos, o apóstolo Paulo também ainda não tinha ido à Roma, né? Ele estava querendo visitar a Roma para compartilhar de alguns dons, como ele diz. Ele traz essa consciência de que existe essa vontade, essa vontade divina para o povo, para o seu povo, primeiro para os cristãos que ele estava ministrando aí. E mostrar sobre a questão da vontade de Deus, o pastor Fabiano, eu entendo, diante de todo esse contexto, que não é muito fácil entender. Não é muito fácil. Porque é como diz o Senhor, Deus fala que a minha vontade não são as vossas vontades, os meus caminhos são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E quando diante da própria teologia que a gente estuda, que a gente gosta, de vez em quando dá uma olhadinha, tem aquelas vontades de Deus, né? Que é a vontade decretória, a vontade permissiva, a vontade eterna, a vontade soberana de Deus. Então a gente faz algumas classificações para entender o que é essa vontade, afinal de contas. Que vontade que Deus tem, né? Como é que Deus se expressa na sua emoção, né? E almeja que o seu povo tenha uma vontade que esteja ligada diretamente com a dele. E quem nos traz bem isso é Jesus. Jesus, ele mesmo diz, lá em João 5,30, ele diz assim, E nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, Jesus trabalhava, ele trabalhava, não, desculpa a expressão, Jesus vivia nessa perspectiva de sempre de fazer a vontade do Pai. E ele diz lá em Lucas 22,41, Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se quiseres, afaste-me este cálice. É no final da sua vida lá que ele está estragando. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus é a maior expressão para que nós entendamos que nós temos que fazer a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade, é dele, é dele. Agora, o grande segredo disso tudo, entendeu, é nós descobrirmos que vontade é essa. E onde é que está isso? Está na palavra, na palavra revelada. Porque a palavra revelada nos mostra esse Deus, esse Deus de caráter, que tem vontade, esse Deus que orienta as nossas vidas, que mostra os nossos lados positivos, nossos lados negativos, e os caminhos que nós devemos andar, não é? Então, trabalhar essa questão da vontade de Deus, muitas vezes nós nos perdemos. Nós nos perdemos em que sentido? Tipo assim, poxa, quando Deus, vou usar aqui um exemplo, quando Deus tira um ente querido nosso, não é? Olha só. É Deus, é Deus que dá a vida, como diz a palavra, é Deus que tira a vida. Quando Deus tira, quando Deus tira algo de nós, não é? Aí você fala, por que Deus? Por que isso contribui para o nosso bem? Exatamente, por que isso, Deus? Isso é da tua vontade? Aí você entra numa interrogação maior do que o seu próprio corpo. Entendeu? Aí você vai ter que ter o quê? Como diz a palavra? Você tem que ter discernimento dessas questões. Então, eu digo, para você compreender, para você entender essa vontade de Deus. Eu não estou querendo trabalhar dentro dessas características da vontade soberana, não. Da vontade de Deus mesmo, na simplicidade da coisa. Não é uma coisa muito... Sobre essa questão, eu lembro muito bem um cantor da área sertaneja, aqui em Goiás, que ele chegou e faleceu em um acidente de automóvel. Aí, logo em seguida, apareceu a imprensa fazendo a cobertura, aí entrevistaram o pai dele, e naquele momento de dor, né, que qualquer pai pode passar, aí o pai falou, olha, perdi meu filho. E a culpa disso é de Deus, Deus tirou meu filho. Pois é, valeu. Claro, no momento de dor, a expressão da vontade de Deus que ele conseguiu demonstrar foi aquilo. Mas depois ele mostrou a contradição ou a sua dificuldade em não compreender de fato que a vontade de Deus não era aquela e que Deus não tinha tirado, tinha matado o filho dele, porque logo em seguida ele põe um segundo filho no mesmo ramo, né, sujeito às mesmas questões. Essa é a questão lá de Getsemane, Jesus está lá. No suplício emocional. Já está lá, mostra que ele começa a sua gotas de sangue, né, a sua ansiedade, e ele diz, pai, se possível, o senhor afasta esse momento, essa coisa de mim, aquele momento mesmo. Mas ele fala, não, que seja feita a tua vontade. Olha só, até diante disso, né, Jesus também almejou, penso eu, lógico, diante da circunstância, da dor, do momento, afastar dele, aquele aliviar, né. A vontade de Deus deve prevalecer sempre. Sempre. A questão é, como identificamos isso? Fique ligadinho aí que nós já voltamos. Se pego, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos Teologia Ministerial Presencial. Básico em Teologia Presencial por Extensão. Básico em Teologia por Correspondência. Gestão Pastoral. Misciologia. Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CPEG. Ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de dois minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo. Se inscreva no YouTube ou pelo número 998-22-1590. Casamento no Altar. Fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa Igreja Quer Saber e hoje nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Encerramos o último bloco e colocamos uma questão que eu quero passar para o pastor Reginaldo, pastor Edmar, pastor Marcel. Nós vamos estar falando sobre isso. Como identificar então, pastor Reginaldo, a vontade de Deus? Isso envolve muita complexidade, né? Vamos ver se a gente consegue sermos bastante acessíveis a quem está assistindo o programa Igreja Quer Saber. É claro que conhecer a vontade única e singular de Deus, mesmo que tendo várias dimensões, né? Para o sentido didático, como o pastor Marcel colocou, vontade soberana, decretiva, permissiva, mas ela é uma vontade singular. É claro que o caminho para essa vontade singular, que é caracterizada na Bíblia como sendo boa, perfeita e agradável, é um caminho progressivo. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando mais e mais até sair dia perfeito. Então, cada vez mais que a gente se envolve com Deus, que nós respondemos com Ele, sendo a Ele, sendo obediente, e que, principalmente, que a gente deixa Ele nos amoldar, né? Moldar a visão e que começamos a ver a vida, as pessoas, a obra de Deus, através das lentes da Escritura, parece que a compreensão vai se tornando progressiva, ela vai crescendo diariamente, vai crescendo semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, parece que a compreensão, pastor Fabiano, da vontade de Deus é um passo a passo. Nós precisamos crescer em Deus, crescermos em Cristo, para que tenhamos, cada dia, capacidade de compreender essa vontade. Então, mais próximo de Cristo, mais envolvido com Ele, mais conhecedores e fiéis à Sua Palavra, parece ser o caminho mais eficaz, né? De conhecer, de saber qual é a vontade dEle, né? Isso aí é um fato interessante, que em Filipenses, capítulo 1, verso 6, fala muito sobre isso, né? Paulo lá diz assim, Estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo em Jesus. Ou seja, essa perfeição, ela vai acontecendo, que é algo que é progressivo, né? E é a vontade de Deus se cumprindo na vida do cristão fiel, né? Daquele que permanece a presença de Deus. E aí, a questão, o próprio Jesus, lá em Mateus, nos evangelhos, ele vai dizer que nós erramos, e eu incluo isso, a vontade de Deus, nós erramos em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A sua fala, pastor Reginaldo, paduna com isso, no sentido de que, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, através das experiências que nós temos com Deus, Deus nos permite, pela sua soberana vontade, né? Que tenhamos experiências com Ele. A partir deste momento, nós começamos a conhecer e entender, até de uma forma, digamos assim, mais tranquila, essa vontade de Deus, não é isso? Olha, não tem como compreendermos essa vontade dEle, se não tivermos nele, né? O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Isso é muito importante, porque, às vezes, mesmo em uma caminhada cristã de 5, 10, 20 anos, nós, individualmente, ou coletivamente, na igreja, ou na família, a gente ainda queira compreender a vontade de Deus com base na tradição geral, na tradição familiar, com base em alguma coisa que a gente, supostamente, imagina ser a vontade de Deus. Mas Deus já revelou a sua vontade, esse é o ponto, a vontade dEle está nas Escrituras. Aquilo que Ele permitiu que nós pudéssemos conhecer a respeito dEle, da vontade dEle, da obra dEle, Ele está nas Escrituras. Então, esse é o caminho seguro, né? Para a gente saber, de fato, o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele quer que a gente faça. Porque tudo Ele já colocou nos seus designos eternos, né? Por exemplo, antes dEle dizer, haja cruz, haja luz, né? Ele disse, haja cruz. Ou seja, antes da gente conhecer o Cristo que foi crucificado, o próprio Deus diz que Cristo já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, a vontade de Deus, ela... Ao mesmo tempo que a gente imagina que ela é complexa, mas ela é acessível. E essa acessibilidade, e essa maneira compreensível de entendermos a vontade de Deus está na Escritura, está revelada. Exatamente. E esse cuidado é importante, porque muitas vezes, e eu sei que tem muita gente aqui nos assistindo, é perigoso, pastor Marcel, quando a gente interpreta isso de uma forma errônea, ou por falta de desconhecimento, e aí pegando até um pouco daquilo que você falou no bloco anterior, a gente culpar Deus por um entendimento errôneo nosso, né? Pois é. Eu quero também mostrar, estar claro que diante dessa vontade de Deus tem algo que é primordial na vida do cristão. Tem que ter o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que realmente ilumina e que mostra essa vontade de Deus. Porque ainda que queiramos entender a vontade de Deus sem o Espírito Santo, só tem eco. Não tem como, né? Porque a gente trabalha diante de um dissecamento de Deus. Vamos dissecar Deus, vamos estudar toda a palavra de Deus para tentar entender, colocar Deus dentro do nosso laboratório, para tentar entender que vontade é essa. Aí nós vamos nos perder. Porque a vontade de Deus, quando nós compreendemos, muitas vezes ela não condiz com a nossa vontade. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos trazer essa luz, entendeu? Que isso... Resolver esse conflito. Esse conflito, né? Então, nós temos que ter essa atenção para esse quesito, eu penso. Então, ser um Espírito Santo de Deus, nós nunca vamos compreender realmente o que é vontade de Deus. Por quê? Se você observar o mundo ateísta, o mundo agnóstico, o mundo das religiões, que não creem na questão do pneu, mas do Espírito Santo, eles tentam compreender Deus, mas acabam caindo em descrédito. Porque eles falam, como é que um Deus, que se diz bom, maravilhoso, perfeito, concede, deixa acontecer as catástrofes, as misérias, as fomes, né? Nós já entendemos que isso está na palavra de Deus. São coisas que estão se cumprindo, vão se cumprir. E isso está debaixo da vontade de Deus. Sim ou não? Sim. Porque Deus é Ele que fez tudo. Ele está no controle de tudo. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos entender o seguinte, que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós começamos a entender essa vontade de Deus, ainda que não aceitemos. Por quê? Porque é difícil mesmo. não é coisa fácil. Porque a gente fala, não, Deus, a vontade de Deus é que seja, nós tenhamos paz, alegria, né? Comunião, salvação, gozo no Espírito Santo. Nós sabemos disso. E é isso mesmo. Deus é isso. Mas quando vem esses disparates, esses conflitos, não é de entendimento, às vezes a gente se perde nessa vontade de Deus. É a vontade soberana, está aqui a vontade soberana de Deus. Deus fez, Deus fez assim, e Deus vai manter isso. Então, eu penso, o pastor Fabiano, que nós temos que compreender uma coisa. Nós precisamos, nós, quando eu falo nós, eu me incluo também, lógico, nós precisamos cada vez mais ter o discernimento dessa vontade de Deus, para que possamos nos encaixar na vontade de Deus. Talvez esse seja o aspecto mais dolorido, né? É, exatamente. compreendermos a vontade de Deus, de que ele é soberano e já decretou. Já decretou a vontade. A primeira carta, aos textos de 116, 5, 18, é o que eu posso falar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O Jó é um personagem, pastor, singular nessa questão de compreender a vontade de Deus, lá no Antigo Testamento, acontece muitas misérias na questão familiar, na saúde, na questão pessoal, nos relacionamentos dele. Então, parece que tudo é destruído. E aí, ele conhecendo, claro, a vontade de soberano de Deus, ele diz, ó, Deus me deu, ele tomou. Simples assim, ele pronuncia esse... E dentro dessa questão de Jó, tem essa questão emocional, que às vezes você define a vontade de Deus pelas suas tragédias ou pelas suas alegrias. Exatamente. Cuidado tem que ser esse, não é nesse aspecto somente. É claro que nós vamos entender a vontade de Deus dentro do que você disse. Isso já está escrito, está na palavra. Vai se cumprir. As tragédias vão existir, as alegrias vão existir. Nós não podemos pensar na vontade de Deus nessa perspectiva, somente nessa perspectiva. Não é, pastor? É, isso aí é um fato interessante que Salomão escreve em Eclesiastes, é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quer dizer, ele consegue enxergar que tudo o que acontece é algo determinado por Deus. Quer dizer, e todos nós estamos sujeitos. Nascer, morrer, plantar, arrancar, chorar, sorrir. E Salomão, ele vai num ponto importante que é exatamente esse, Eclesiastes 9. Todas as coisas acontecem a todos de igual modo. Igual modo. E ele é específico, para não ficar dúvida. Ao bom, ao mal, ao religioso, ao não religioso, quer dizer, o que sacrifica, o que não sacrifica. Então, ele é enfático nisso. Só essas coisas vão acontecer independente de quem você é. Independente. Ele aponta para os dois lados. Inclusive, as últimas palavras dele, lá em Eclesiastes, ele diz, olha, Deus há de trazer todas as obras. Sim. A juízo. Tanto as boas quanto as más. Quer dizer, voltando ainda na questão de Jó, Jó passa por toda essa situação, compreende a vontade de Deus, na minha opinião, e parece que está preparado se houvesse outras sentenças dessas. Vamos dizer assim, tem uma hora que ele diz, olha, ele passa diante de mim, não o vejo. Ele passa por trás de mim e não o percebo. E muitas dessas coisas, ou seja, do que aconteceu, ele ainda tem consigo. Então, Jó deixa, de uma maneira bem clara, uma compreensão bem macro da vontade de Deus. É interessante que, no final, ele disse, bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vontade soberana de Deus. Soberana de Deus. Isso aí, na verdade, se você observar, está surgindo assim, dentro dessa modernidade, que é o teísmo aberto, né? Isso. Sobre a onisciência, a onisciência de Deus. Então, o pessoal pegaram essas questões das catástrofes, das guerras, da fome, e começaram a trabalhar um Deus, entendeu, que desconhece o futuro. O maremoto lá da Indonésia, né? Exatamente. Eles dizem que, olha, aconteceu o maremoto, Deus sabia? Sabia. Só que Deus não aquilatou, Ele não mediu ou mensurou o quanto de pessoas iriam ser destruídas, ou seja, mais de 130 mil pessoas, né? Passou o Marcelo. Então, esse Deus do teísmo, claro, dos teístas, é limitado, né? Parece que Ele não sabe de tudo. É verdade. É importante nós conhecermos a vontade de Deus. Nós vamos encerrar o nosso programa, o nosso tempo é limitado, mas nós deixamos aqui o nosso WhatsApp, você pode fazer a sua pergunta, nós estaremos respondendo com maior alegria para você todas as perguntas que foram nos formuladas. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros, pastor Edmar, pastor Reginaldo, pastor Marcel, pela presença de todos. Agradecer ao Ministério Vila Nova, nosso pastor presidente, por nos permitir de estar aqui neste programa e é uma alegria para nós, Fazendo um programa para abençoar a sua vida e trazer um pouco mais de conhecimento para que você possa elucidar aí situações que talvez você precisa elucidar. Então, eu quero agradecer o pastor Edinaldo pela sua presença. Pastor Fabiano, muito obrigado. Pastor Marcel, pastor Edmar, a todos aqueles que assistem o programa Igreja Quer Saber, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, Deus o abençoe e trabalhe no seu coração, na sua vida, na sua mente para que a vontade dele esteja cada dia mais clara para você. Deus abençoe, pastor Edmar. Deus abençoe, eu agradeço, pastor Marcel, pastor Fabiano, Reginaldo, pastor Reginaldo, por estarmos mais uma vez aqui compartilhando de um momento igual a esse. Um abraço aí aos irmãos da Vila Alzira, também a minha esposa e meus filhos e obrigado mais uma vez por poder estar aqui junto com os irmãos. Deus abençoe, pastor Marcel. Pai, senhor, pastor Fabiano, mais uma vez obrigado pela oportunidade, agradeço aqui ao pastor Edinaldo, ao pastor Edmar, e a todos que estão nos assistindo lá nos Estados Unidos, no Japão, qualquer lugar desse mundo aí que esteja nos alcançando, Deus abençoe vocês. Amém, Deus abençoe, fique ligadinho no nosso programa no sábado às 21 horas e na segunda-feira às 21 horas. Nós esperamos você para o nosso programa e é você que faz o nosso programa realmente ser esse sucesso que está sendo, que cada dia o senhor possa falar através do programa A Igreja Quer Saber. Deus abençoe e até lá. A Igreja Quer得as a Igreja Querida A Igreja Querida A Igreja Querida